Fala pessoal, sou o Caio aqui no listão do canal Senna Hoje eu vou estar falando um pouco sobre os principais discos de Trash Metal Que eu acho fundamental todo mundo que gosta do estilo estar ouvindo até para entender o passado, o presente e o que pode nos reservar para o futuro Lembrando, tem um apoia-se do nosso canal, deem uma força lá também Compartilhem o vídeo, que é muito importante para a gente E não só esse vídeo, que é o listão, como o shuffle, como o das bandas E principalmente o falatório também Deem sugestões, porque isso ajuda a gente a ter pauta Então vamos lá Os principais discos, na minha opinião, não são todos Mas são os principais discos que eu escolhi para essa lista Que é fundamental na lista de qualquer pessoa que curte Trash Metal O primeiro e o principal é o Benefit The Remains, do Sepultura Não queria ter colocado Sepultura, mas é uma questão de honra colocar o Sepultura Porque o Benefit The Remains é o disco que coloca o Trash Metal brasileiro no mundo É o principal disco de Trash Metal em essência do Brasil Tem muita gente que pode falar assim, ah, mas o Sepultura é muito grande Copiava muitas coisas que eu já ouvi muita gente falando Tem outros discos de Trash Metal dos próprios Sepultura que são melhores que o Benefit Mas o Benefit, ele lança os caras para fora E ele tem uma parada que eu acho fundamental Que ele demonstra um estilo de Trash Metal brasileiro Que sempre flertou com o Death Metal Uma das coisas que eu penso é O Trash Metal brasileiro, ele se confunde ou caminhando para o Death Metal Ou mais para o Hardcore, que é o Crossover Então o Benefit, ele é aquela cartada do Trash Metal brasileiro Que é uma banda, tipo, sul-americana dando as caras no mundo E com um aspecto muito calcado no Death Metal Quem gravou esse disco, quem produziu esse disco foi Scott Burns Scott Burns é o principal produtor das bandas de Death Metal Toda a época da Roadrunner e por aí, principalmente bandas estadunidenses Então a primeira grande dica que tinha que abrir isso aqui É o Benefit or Maze do Sepultura Tem muito fã do Sepultura atual que não conhece o Benefit or Maze Isso é uma coisa que deve ser levada em conta Sepultura tem dois períodos aí E muita gente da nova geração não conhece o Benefit or Maze Então a primeira da lista, Benefit or Maze O segundo já é de uma banda mais recente Que tem uma ligação muito íntima com o Sepultura Que é o Claustrofobia com o álbum Thrasher É o segundo álbum dos caras E também é um disco de Trash Metal Que flerta muito com o Death Metal Eles têm um quê de Cryptopsy E uma outra banda que eu estou o dia inteiro tentando lembrar Mas não consigo trazer Acho que é Kettle Decretation Enfim, é o segundo disco do Claustrofobia Que traz um Trash Metal muito enviesado para o Death Metal Principalmente o Death Metal mais técnico Já não era o caso do Sepultura com o Benefit or Maze Então um dos discos que eu acho legal estar ouvindo É o Thrasher do Claustrofobia É um disco muito bom produzido Todo ele aqui em terras brasileiras É um disco de 2003 Tem um período aí muito grande para o Benefit Enfim, ouçam o Thrasher do Claustrofobia Porque é um disco muito bom Outro disco recente de 2013 É, esses aí, enfim, não preciso falar muito É do Violator, que é o Scenarios of Brutality Muita gente pode falar Não é o principal disco do Violator Para mim, é É o disco, na verdade, que resgata muito a história do Thrasher Metal brasileiro para fora Esse disco é muito, muito, muito bom E ele é o Thrasher Metal, em essência, e puro E é o Thrasher Metal que normalmente os fãs brasileiros gostam mais E por isso que eu coloquei ele no meio dessa lista A ideia do Scenarios of Brutality É aquela mistura do Thrasher em essência Do tipo, com influências de Êxodos, da Bay Area principalmente Mas eu vejo que tem muito do tipo do Brasil, do hardcore brasileiro E eu lembro que em 2013 foi um disco que despontou Jogou os caras literalmente no mundo Eles já eram muito bem falados na época Mas esse disco, tipo, consolida o Violator E, curiosamente, depois desse disco eles colocam o pé no freio Mas, Violator é Violator Aliás, ouçam esse disco E vamos fazer aqui uma torcida para que os caras lancem um full length de novo Tá fazendo falta Outro disco, agora a gente vai caminhar para aquilo que eu considero que é o Thrasher Metal Genuinamente brasileiro E de uma banda recente também Que é o Tamo na Merda do Surra Muita gente pode falar que não é o principal disco dos caras Que talvez seja o Bica na Cara Mas eu acho que o Tamo na Merda é quando os caras se encontram com uma banda de crossover De Trash Punk E eu acho esse disco, ele contém canções muito boas Eles até estão para lançar algo novo Mas o Tamo na Merda é fundamental para entender o desenvolvimento do Surra Como uma banda recente, mas muito bem estruturada e consolidada No Trash Punk brasileiro É um disco fundamental para qualquer pessoa que quer entender a história do Thrasher Metal Crossover no Brasil Tamo na Merda, tem canções muito boas Tem uma produção legal E eu acho que deve estar na lista de qualquer pessoa que curte o crossover brasileiro Por último E esse disco faz 30 anos E eu tenho que citá-lo Porque se eu não citasse, seria um grande erro É o Brasil do Ratos de Porão Curiosamente, o Ratos é uma banda de hardcore Mas entre o Brasil e o Anarcofobia Eles produziram coisas que são muito ligadas ao Thrasher Metal Eu acho que o Brasil, ele evidencia Além da parte lírica Ele evidencia a relação direta dos caras com o Thrasher Metal Era um disco de 89 Era a época que estava bombando o Thrasher Metal no país E os caras caíram de cabeça Eu acho que o Brasil é um disco de 30 anos e extremamente atual Tanto musicalmente quanto liricamente Por isso que eu queria terminar com o Brasil Ouçam o Brasil Esse disco é muito bom Esse disco, ele fala o que é o Brasil E apesar de 30 anos É o disco mais atual Num contexto lírico que uma banda já produziu E para os dias de hoje Os caras estão fazendo uma tour do disco Não tenho o que falar Nunca foi tão acertado E nunca foi tão visionário O Gordo na época deve ter feito um curso com a parecida Liberato E literalmente pensou lá na frente Ou ele não esperava que nós, infelizmente, somos cercados de uma galera merda Uma elite de merda Que consegue manter a mesma estrutura durante 30 anos Então ouçam o Brasil Ouçam esse disco Porque esse disco é foda E principalmente vá no show dos caras Porque eles estão tocando esse disco na íntegra quase É isso Espero que vocês tenham curtido Por favor, comentem com outros discos aí Porque, como eu disse no início Precisamos de pauta Se tem outros discos de outras bandas nacionais E se eles estão Ele foi exclusivamente de bandas nacionais Mas eu quero também falar de bandas de fora daqui Principalmente da América Latina É isso Espero que vocês tenham gostado Comentem no vídeo E até uma próxima E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.